Olá meus queridos e minhas queridas, o meu nome é Gustavo Serraioco e hoje dando continuidade a série Conhecendo Países, abram alas para Luxemburgo. Luxemburgo é um pequeno país situado na Europa Ocidental e quando eu digo pequeno, é realmente pequeno, com apenas 2.586 quilômetros quadrados Luxemburgo conta com 602 mil habitantes Isso mesmo, 602 mil, isso é realmente muito pouco Trazendo para a realidade brasileira, cidades como Aracaju com 648 mil habitantes Feira de Santana com 609 mil, Sorocaba com 671 mil, Contagem, Uberlândia e dentre várias outras cidades É isso mesmo pessoal, a população de cada uma dessas cidades que eu citei, são até maiores do que todo Luxemburgo E aí, conheceram alguma dessas cidades? Luxemburgo não tem saídas para o mar, seus vizinhos são nada mais nada menos que Bélgica, Alemanha e França E este pequeno território é dividido entre 3 distritos Sua capital detém o mesmo nome, Luxemburgo, ou para os mais íntimos, cidade de Luxemburgo Que abriga pouco mais de 116 mil habitantes Luxemburgo, de uma maneira geral, não é um país com altas montanhas No norte do país, ou mais conhecida como Ardenas, é uma região bem montanhosa Porém, são montanhas pequenas Neif é considerado o ponto mais alto de lá, com apenas 560 metros de altitude E na região centro-sul de Luxemburgo, o território é predominantemente vastos espaços planos Chamado de Planalto de Luxemburgo A divisa entre Luxemburgo e Alemanha é seguidos por rios importantes de sua hidrografia regional Rios como Mocela, Chô e Or Bom, agora vamos dar aquela passada bem rápida na sua história A história de Luxemburgo começa lá no ano de 963 d.C. Isso mesmo, há mais de mil anos atrás Quando esse cara aqui adquiriu o conhecido hoje, Castelo de Luxemburgo Localizado num promontório, na cidade de Luxemburgo Após a compra desse castelo, a cidade conhecida hoje como Cidade de Luxemburgo Foi lentamente se desenvolvendo ao redor do castelo Chegando mesmo até ser um pequeno estado de grande valor estratégico Em 1437, houve uma crise por lá Pois não havia sucessores para assumir o trono de Luxemburgo Por conta disso, ele foi vendido ao príncipe francês Felipe III de Borgonha E somente no ano de 1815, com a derrota de Napoleão O Congresso de Viena formou o grão-ducado de Luxemburgo com união à Holanda A sua independência mesmo veio somente no ano de 1839 Pelo primeiro tratado de Londres Que ainda veio a ser reafirmado no ano de 1867 No começo da Segunda Guerra Mundial, Luxemburgo foi invadido pelos alemães Porém foi autorizado a manter sua independência e seus mecanismos políticos Somente dois anos após o começo da Segunda Guerra Mundial Luxemburgo foi oficialmente anexado ao terceiro Reich de Hitler Bom, agora vamos ver como é esse pequeno estado soberano nos dias atuais Luxemburgo atualmente é uma democracia representativa parlamentar Com um grão-duque como monarca Eita Gustavo, grão-duque? Mas eu não sei o que é isso O que é um grão-duque? Parece ser difícil, mas vem aqui comigo que não é tão difícil de entender assim não O termo grão-duque foi criado lá na Idade Média Para se referir a pequenos espaços de terra O grão-duque é uma pessoa que é soberano de um grão-ducado Que seria um pequeno espaço de terra Como se fosse um rei Grão-duque ou grão-duquesa é um título de nobreza Poucos podem ter Atualmente o Luxemburgo conta com o grão-duque Henrique de Luxemburgo E Xavier Betel como primeiro-ministro Luxemburgo é o único país do mundo a adotar este perfil político Que é desde 1815 O PIB de lá no ano de 2018 foi de 67 bilhões de dólares Lembra que eu disse que algumas cidades do Brasil tem mais habitantes do que todo Luxemburgo? Então, vamos ver o PIB de Sorocaba Que é uma cidade com 70 mil habitantes a mais que Luxemburgo Sorocaba é uma cidade de porte-médio localizado no interior do estado de São Paulo E o PIB daquela cidade no ano de 2018 foi de quase 31 bilhões de dólares O de Luxemburgo como dito antes é de 67 bi Ou seja, isso mesmo Luxemburgo com 70 mil pessoas a menos do que Sorocaba Produz mais do que o dobro Contudo, se olharmos para um outro ponto de vista Somente o estado de São Paulo aqui no Brasil Em 2018 produziu 570 bilhões de dólares Contra os apenas 67 bi de Luxemburgo A nível nacional, essa distância aumenta ainda mais O Brasil, mesmo estagnado e em crise Em 2018 produziu 1,8 trilhão de dólares A Alemanha produziu 4,4 trilhões de dólares E a maior economia do planeta, Estados Unidos Produziu mais de 21 trilhões de dólares Uff, realmente muita diferença, né não? Enquanto isso, o PIB per capita de Luxemburgo é um dos mais altos do mundo Sendo mais específico, em 2018 foi o maior PIB per capita do mundo Bateu quase 111 mil dólares Luxemburgo é um país trilingue Sendo luxemburguês Francês E alemão Como línguas oficiais do país A língua alemã é normalmente a primeira língua a ser ensinada nas escolas Boa parte da mídia e artigos publicados por lá estão na língua alemã Contudo, o francês é a língua mais usada nos documentos oficiais das empresas O luxemburguês em si é pouco usado Seu uso fica mais para comunicação pessoal entre luxemburgueses No entanto, cerca de 16% de toda a população de Luxemburgo Vem de origem portuguesa Sendo o português uma das 5 línguas mais faladas por lá E uma curiosidade bem legal para falar é que a população nativa de Luxemburgo Luxemburgo é de origem germânica com traços celtas na sua genética O índice de desenvolvimento humano ou IDH é bem alto por lá Chegando a 0,904 Enquanto o do brasileiro está em 0,757 A moeda de lá, como que quase em toda a Europa É o euro Luxemburgo é um estado laico Porém, quase toda a sua população segue ao cristianismo E uma outra curiosidade bem legal é o fuso horário Luxemburgo está a 4 horas do nosso relógio E quando entra no horário de verão da Europa Essa diferença aumenta ainda mais Indo para 5 horas de diferença Apesar de Luxemburgo ser uma das menores nações do mundo Há muita história e muitos números interessantes por lá Espero que vocês tenham gostado de mais este vídeo Nessa maravilhosa série Conhecendo Países Deixe aí nos comentários o próximo país que você quer que eu faça E vejo vocês no próximo país, ok? Tchau!